E aí e eu vou subir a torre aqui velho E aí E aí E aí E aí E aí Só quatro rampas aberto E aí Eu quero tá rampa aí E aí E aí E aí E aí para fora pô tem varanda um varanda a que é isso cara que que os caras tá dando a base E aí E aí E aí E aí E aí 4 bulou aqui mano, que pariu vei quase 1, morreu bem o alemão é um culo B de novo? eu acho seu 4 comigo 4 baixo eu vou varando tá rampa, tá rampa aberta caralho tava mano eu vi um boneco aqui na rampa cara em pé que porra é essa aqui nada a as caras só tem B no mapa e aí 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 vai direto aí vai direto aí e aí e aí e aí o pão de vida e aí e aí e aí e aí e aí e aí tem uma a e aí e aí não planta não, serve Stephanie Procurando o ZP mais barato que a Z8, Portal dos Créditos. Lá você encontra qualquer pacote de ZP com o melhor valor. Lembrando que quanto maior for o valor de sua compra, mais desconto você irá receber com meu cupom. Acesse a descrição. Caralho, boneco. Sobe aí. Isso continua a ser inimigo da terra. Aqui vai com essa e vai. Granata, bomb! Flash granada! Flash granada! Granata, bomb! Take back the bomb. Another kill! Fire in the hole! Fire in the hole! Meu Deus, L4B, gente? Que isso? Não, não, não. Vocês tem que pôr na cabeça. Tipo, 144, 165. Se quanto mais melhor, obviamente tem que fazer a diferença, tá ligado? Se um tem mais que o outro, tem que ser diferente. Vai, tem mais um. Caralho. Pô, já começou. A partir do momento, esse cara atacou lá, né? Sacanagem. Abre mira aí, cara. Abre mira, cara. Porra! Doente. Caralho, por que que o cara é ruxa e fica parado embaixo do Conecó, cara? Vendo a merda. Por que, velho? Que ódio, velho. Tá, mano. Tá todo mundo falando que era a versão para DDR, né? Meu amigo, o bit tá muito alto. Que isso, Stephanie? 400 bitola. Ué, muito obrigado, hein? Tamo junto. Para de me travar, diabo. Meu Deus, velho. Na moral, rapaziada. Vou dar um mó... Caralho, filho. Esse moleque tá do meu lado jogando, filho. Eu ia dar um mó socão na cabeça dele, cara. Que raiva, cara. Porra, esse M4 toda vesga aí, porra. Sacanagem. Não deixa nenhum vivo. Meu Deus, tá alto demais, Stephanie. Obrigado pelos 50. Como é que já leio? Você escreveu, né? Olha, desse idiota, hein? Não tem nenhum com o meu. Olha aí, Stephanie. Calma, calma, calma. Só vou me matar aqui rapidão. Se leio é porno. Mas vai pro caralho, seu. Aô, mané. Mandava mais 39 mil beats aí rapidão. Só pra rir, só pra rir, só. Volta aí, volta aí, mano. Mal cocão de índio aqui, velho, ó. Valeu por seguir, Stephanie. Porra, já tava doando uns beats pra testar e depois seguiu, mané. Pega boa. Amém, o porra. Tá amém. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri